Meu nome é Natan, Natan Cérudo, profissionalmente eu sou um advogado, advogado da União, mas sou alguém que busca entender os mistérios do ser humano. E por conta disso, nas coisas que acontecem na vida, na sincronicidade da vida, a gente acabou fazendo o TQC. E é algo que veio abrir um horizonte fantástico, porque coisas que a gente ouve falar há séculos nas religiões, naquela linguagem bem oculta, bem misteriosa, de repente a coisa fica mais clara, a gente percebe até o que muitos sábios, como Jesus, Búdia, disseram ao longo da história. Só que agora parece que a coisa está muito mais direta, muito mais rápida, sem tantas capas, escondendo, ocultando ali o que da coisa, aquele algo que a gente precisa descobrir. Meu nome é Cristina, sou psicóloga. A experiência com o TQC foi muito enriquecedora, porque ela trouxe para mim o entendimento do que significa individualmente, no grupo, na vida, o salto quântico. Eu pude me conectar com essa nova abordagem, que, aliás, o que antes era uma abordagem, para mim agora ficou uma vivência, porque os livros e a física quântica, elas colocam muito isso, esse salto quântico, mas com o TQC eu consegui entender a rede, essa rede que a gente está inserido e como que a gente faz esse salto dentro dela. O que aconteceu com uma colega, que a gente não vai nominar, que ela estava no processo de depressão, a irmã dela foi falar comigo. A gente não sabia mais o que fazia com ela, porque ela estava nesse processo de depressão e não estava conseguindo sair dele. Com 15 minutos, acho que nem isso, que a Silvana fez essa transformação quântica com ela, ela se tornou outra pessoa. E hoje ela disse para mim, eu nunca estive tão centrada em mim mesma como nesse momento. Quer dizer, de um dia para o outro, essa simplicidade e essa celeridade eu achei fantástica. Isso aí é que faz as pessoas ficarem assim, admiradas, ficarem empolgadas, porque finalmente encontrei algo que eu olhei e vi o processo final ali, eu vi algo acontecer. Eu não fiquei na espera, na pendência, ah, será que um dia lá na frente eu vou conseguir chegar lá no ponto? Não, já chegou no ponto. Era o que estava precisando. E esse contato consciente com o seu problema, perceber o que é, isso aí é que fascinou durante o fim de semana aí, foram apenas sábado e domingo, e que tiveram pessoas que em poucos minutos, numa experiência rápida, perceberam algo que durante anos e anos nunca tinham percebido. E não acreditaram. E como é que foi acontecer? Como é que isso aconteceu? Aí fica o mistério, fica o mistério, mas como é que pode, né? Como é que pode isso acontecer? Mas é justamente esse salto quântico, essa transformação quântica que... Que o curso traz pra gente essa nova maneira de enxergar a vida, o universo e a tua experiência aqui na Terra. Foi muito enriquecedor. Muito gostoso, que com certeza veio pra somar e muito aí na caminhada que tem pela frente. Essa foi a minha sensação.